Muito bom, caríssimos e caríssimas, aqui do QConcursos em direção à posse no concurso de técnico e analista de INSS. Legal? Olha, o concurso se aproxima, sem dúvida alguma, razão pela qual intensifica-se o estudo. Bom, desejo aqui uma boa aula aqui para vocês. O que eu bolei aqui, professor Omar, Direito Previdenciário, o que eu bolei para vocês nessa aula? Olha, questões inéditas. Então, já na última aula, nós tratamos de questões inéditas, ou seja, questões que eu preparei, mas que eu já preparei pensando exatamente naquilo que eu acredito que vai ser a prova do INSS. Como já falei para vocês em outras oportunidades, comecei a trabalhar com o INSS já há bastante tempo, né? Dei aula para o concurso 2008, 2011, 2016, 2022. A gente tem uma noção boa daquilo que tem mais chances de cair. Então, fiz aqui uma questão, questões, eu diria que bem específicas, bem direcionadas para aquilo que eu espero no INSS. Nem vou dizer que estou fazendo muito mais fácil, nem muito mais difícil. Não é essa a proposta. Até pela proximidade do concurso, que a gente sabe até o quê? Muito provavelmente, muito provavelmente, pelo menos 5, 6 meses. Então, não dá para a gente também ficar arriscando muito e tratando uma questões muito simples, porque acho que não é mais a proposta. Tá bom? Tá legal? Então, uma boa aula aqui. Espero que você goste da aula. E eu trouxe, acho que 23, 24 questões. E naquele estilo, variadas, mas a gente vai sempre tendo a questão. E depois eu trago também no material uma explicaçãozinha. Então, tem um slide que é a questão, no outro é a explicação. Às vezes eu até nem chego a ler toda a explicação, porque esse material, os senhores vão ter acesso facilmente aí pelo canal do YouTube. Tá bom? Tá beleza? Então, boa aula, não temos tempo a perder. E vamos lá, vamos se divertir. Gente, vamos começar com essa daqui. José iniciou sua vida laboral em 1993. 1993. Em janeiro de 2020, sofreu grave acidente que o levou a requerer e obter aposentadoria por incapacidade permanente. O novo nome da aposentadoria por invalidez. Nessa hipótese, o salário de benefício, o salário de benefício, perdão, corresponderá à média aritmética atualizada dos 80% maiores salários de contribuição a contar do mês de julho de 94. Será que tá certa essa proposição? Bom, então eu acredito que você já deve ter respondido, né? O acidente foi em 2020 e eles falam que o salário de benefício, pra você poder atingir, calcular, né? A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, é a média dos 80, média atualizada dos 80% maiores salários de contribuição. Tá certo ou tá errado? Gente, está errado. Por que que está errado? Porque você usa a legislação, quase todas as situações do direito previdenciário, se aplica a qual lei? A lei da época do fato gerador. A lei da época do fato gerador, qual que é nesse caso? 2020. Em 2020, já estava em vigor a emenda constitucional 103 de 2019, que nada mais é que a reforma da Previdência. E nessa hipótese, ela já previu que para os benefícios, exceção feita a alguma regrinha de transição, o salário de benefício é calculado por todos, pela média atualizada de todos os salários de contribuição, 100% do salário de contribuição e não 80% como era antes da reforma, tá bom? Então, toma muito cuidado. Hoje você pega salário de benefício, o que que é? É a base de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios, da maioria dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. E como é que eu calculo? Eu pego o salário de contribuição, basicamente o salário daquela pessoa, né? Daquele trabalhador, respeitado o piso de um salário mínimo e o teto, que hoje é R$7.507,00. E daí, nesse caso, eu tiro uma média, né? Só que agora é de todos os salários de contribuição, a contar de julho de 94. Perfeito? Tranquilo? Então, está errada essa daqui. Errada, pois salário de benefício, desde a emenda 103, corresponde à média atualizada de todos os salários de contribuição e não mais os 80%. E aqui eu comento também que essa regrinha consta do caput do artigo 32 do Regulamento da Previdência do Decreto 3048. Legal? Vamos seguir para a próxima. Vamos lá. O que mais? O benefício assistencial de prestação continuada, famoso BPC em 12 e deficiente, previsto no artigo 203, inciso 5, da Constituição Federal, poderá ter valor inferior a um salário mínimo. Será que está certo? Será que está errada essa proposição? Eu tenho certeza que você vai acertar. Você já está estudando, pelo menos há um tempo, você tem que conhecer bem o BPC, porque ele cai muito. O BPC, gente, exatamente nesse 203, inciso 5, da Constituição, ele já deixa claro que o valor do benefício corresponde a um salário mínimo. Sempre. Não há como calcular, não há possibilidade de ele ser maior que um salário mínimo ou menor que um salário mínimo. razão pela qual falou em BPC, falou em salário mínimo. Estando na Constituição, mesmo que a lei falasse outra coisa, não valeria porque a Constituição é a lei maior do nosso país. Portanto, está errada. A RMI do BPC corresponde sempre a um salário mínimo. Aqui eu já deixo também uma dica, que não tem uma correlação direta com a questão, mas é importante que pode cair sem direito ao abono, sem direito ao décimo terceiro salário. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Vamos seguir. Então aqui já vimos duas questões. Vamos para a terceira questão. João deixou de recolher imposto de renda. Aí já é uma questãozinha mais chatinha. Vamos ver se vocês respondem. João deixou de recolher imposto de renda e teve o débito inscrito em dívida ativa com ajuizamento de ação de execução fiscal para cobrar a dívida. O juiz determinou a penhora online dos ativos financeiros de João e descobriu que o único valor existente é o correspondente à aposentadoria do devedor. Nessa hipótese, por se tratar de dívida fiscal, a penhora é legal e deve ser mantida. Hum, eu posso fazer penhora de aposentadoria? Ou eu posso fazer penhora de aposentadoria quando for um processo tributário, como, por exemplo, uma execução fiscal? Então a gente vai ver que a resposta é que não posso fazer. Não posso. Isso acontece na prática, viu gente? Eu já atuei nessa área como juiz e eu me recordo que de vez em quando a gente pegava, sem querer, claro, obviamente, mas a gente acabava que não teria informação até pelo sigilo fiscal. Então você determinava penhora online. O que é penhora online? Você determina via um programa, né? O SISBACEN, para que haja a penhora de qualquer ativo financeiro. Por exemplo, uma poupança, por exemplo, dinheiro em conta corrente. Então vai lá e pega o dinheiro na conta da pessoa, do devedor. Mas a legislação é clara que algumas verbas, elas são impenhoráveis. Elas não podem ser objeto de penhora. Então é o caso, por exemplo, dos benefícios previdenciários. Razão pela qual, quando isso acontecia, na hora, a gente também mandava e liberava o dinheiro. O bom é que você pega online e libera online. Também é rápido, né? Não tem problema. Mas normalmente isso pode acontecer. Por quê? Porque o juiz não tem essa informação. Qual a origem daquele dinheiro que tem. Então cabe a parte, claro, informar. E daí o juiz libera de imediato, ok? Então a resposta aqui é, nessa hipótese, por se tratar de dívida fiscal, tributária, a penhora é legal e deve ser mantida? De jeito nenhum, né? Está errada. Nos termos do CAPT, o CAPT é aquela parte inicial, né? do artigo 153 do decreto 3048 de 1999. Mesmo em sede de execução fiscal, execução fiscal é aquela ação por meio da qual o Estado cobra suas dívidas. Os benefícios previdenciários são impenhoráveis. O juiz deve determinar que a instituição financeira, que o banco, libere os valores. Legal? Tranquilo? Vamos seguindo. Mais uma questãozinha. Salvo direito adquirido, não é possível receber mais de um auxílio-acidente do regime geral de previdência social. Salvo direito adquirido, não é possível receber mais de um auxílio-acidente do regime geral de previdência social. Será que está certo? Ou será que está errado? Então, essa questão, gente, é até uma live específica, uma aula específica do QConcursos que eu elaborei, só sobre acumulação de benefícios. Olha, é um tema super importante, cai direto, é dos temas que mais caem. No âmbito da Lei 8.213, de 91, ela está prevista no artigo 124, você tem que conhecer bem. Esse é aquele tema que faz você entrar ou não entrar. Por quê? Porque os temas que todo mundo tem que saber, todo mundo que está preparado acaba acertando. O que define quem vai passar são aqueles temas em que as pessoas, sei lá, caem menos, a pessoa tem mais dificuldades. Cumulação de benefícios é um deles. Legal? Então, tem uma aula específica que eu preparei. Acho que está, está, bom, consta lá no, aqui no canal. Você dá uma olhadinha depois. Cumulação de benefícios. Uma aula super importante. E aqui, posso receber mais de um auxílio-acidente? Não. Não posso receber cumulativamente mais de um auxílio-acidente. Alguém poderia me falar, Omar, tá bom, e posso escolher o maior? Aí é cuidado com a resposta. Por quê? Porque a lei 8.213 é omissa, não fala nada sobre isso. O decreto 3.048 é omisso, não fala nada. Mas, a N128 de 2022, que faz parte, muito provavelmente, vai fazer parte também no próximo edital do concurso de INSS, como fez no último, do ano passado, ela autoriza. Então, por exemplo, faz de conta que eu tenho uma sequela no braço e recebo fruto dessa sequela um auxílio-acidente. Depois, posteriormente, eu venho a ter uma sequela na perna e teria direito, em tese, a mais um auxílio-acidente. Posso receber os dois? Não. Posso escolher o maior? Posso, porque a N128 autoriza, tá bom? Aqui, para resolver essa questão, nem precisava dessa informação, não é possível receber mais de um auxílio-acidente do Regime Geral de Previdência Social, está correto. Então, tá correto. E aqui eu cito o artigo 167, inciso 5, do decreto 3048 de 99. Tá perfeito? Que deixa bem claro essa impossibilidade, várias possibilidades, ele vai citar, 167, e no inciso 5, não autoriza acumulação de mais de um auxílio-acidente. Mais uma. Considere que Maria tenha sido acometida de câncer e trabalhe como professora de uma escola particular. Legal. A Maria está com câncer e ela é professora de uma escola. Nessa situação hipotética, considerando-se que deve se afastar de sua atividade profissional, temporariamente, para o tratamento, é possível, nesse caso, considerar o câncer como doença profissional. Será que o câncer, nesse caso específico da Maria que trabalha como professora numa escola particular, o câncer seria uma doença profissional? Então, a resposta qual que é, gente? Não, não é doença profissional. Então, vamos entender, recordando, aproveitando, sempre para recordar, o que é doença profissional? O que é acidente do trabalho? Acidente do trabalho também tem uma aula específica de acidente do trabalho, convido você a dar uma, se não assistiu, assistir. porque você vai ver que a gente fala que é acidente do trabalho, o que é acidente do trabalho, aquele evento que gera, que causa incapacidade ou morte e que tenha nexo de causalidade com o trabalho. Pô, o que quer dizer nexo de causalidade? É fácil, gente, você tirar a causa não tem a consequência, é isso. Então, vamos lá. Por exemplo, se fosse um câncer de pessoas que trabalham com sílica, câncer do pulmão, de pessoas que trabalham com sílica em marmoraria, hoje tem nexo técnico epidemiológico que faz com que você presuma que esse câncer é uma doença profissional. Então, por quê? Porque a sílica é, quem trabalha em marmoraria, trabalha principalmente na produção de marmoraria, em marmoraria, acaba aspirando a sílica e a sílica é cancerígena, especificamente para o câncer de pulmão. Por essa razão, a princípio, daí eu poderia falar, não, esse caso é uma doença profissional, é uma doença que tem nexo de causalidade com o trabalho. Por outro lado, o caso da Maria, ela é professora, então, esse câncer não tem nexo de causalidade com o trabalho, razão pela qual essa questão está, vamos ver o que eles falavam, considerando-se e tal, é possível considerar o câncer como doença profissional? Não, de jeito nenhum, está errado. O câncer não é considerado necessariamente uma doença profissional, pois não se adquire referida a doença em face de atividade profissional desempenhada pela Maria, tá bom? Tranquilo? Ela vai receber o benefício, sem dúvida alguma, auxílio doença, né? Auxílio por incapacidade temporária, mas vai ser previdenciário e não temporário, e não acidentário, perdão. Todos os segurados, exceção feita ao segurado facultativo e individual, podem receber benefícios acidentários. Todos os segurados, exceção feita ao segurado facultativo e individual, podem receber benefícios acidentários. Tá certo ou errado? Então, vamos guardar. Acidente do trabalho, gente, não é todo mundo que tem direito. Existem quatro benefícios acidentários. Pensão por morte acidentária, aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio doença acidentária e auxílio acidente do trabalho. São quatro. Esses quatro podem ser recebidos por quatro segurados, quatro tipos de segurados. O empregado, o avulso, o doméstico e o especial. Por quê? Porque em todas essas situações, você tem um empregador, um tomador de serviço, uma ógnimo, que vai fazer o quê? Que vai pagar o SAC, seguro de acidentes do trabalho. O mesmo não acontece com o segurado individual e facultativo. Então, o segurado individual e facultativo não tem direito a benefício acidentário no Brasil. Tá bom? Tá beleza? Razão pela qual essa questão aqui, todos os segurados, exceção feita ao facultativo e individual, podem receber benefícios acidentados. Tá certo ou tá errado? Corretíssimo, né? Corretíssimo. E aqui eu faço aquela explicação que eu passei pra vocês. Legal? Como não tem o financiamento dos benefícios acidentários para o individual e para o facultativo, o legislador o tirou, o excluiu desse direito. Beleza? Mais uma questão. Vamos ver agora o Márcio. Márcio segurado e empregado do RGPS do Regime Geral de Previdência Social sofreu um acidente do trabalho e deverá permanecer seis meses afastado de suas atividades profissionais para poder recuperar capacidade laborativa. Bom, então o Márcio ele sofreu um acidente do trabalho, seis meses vai ficar afastado de suas atividades profissionais para recuperar capacidade. incapacidade. Nesse caso, é correto afirmar que o INSS não deve conceder, então eles estão afirmando, que o INSS não deve conceder aposentadoria por incapacidade permanente. Não deve conceder. Está correto, né gente? Está corretíssimo. Por quê? Mas por que o Márcio não tem que dar aposentadoria por invalidez? Claro, gente, a aposentadoria por invalidez ela tem por fato gerador o quê? Incapacidade total e permanente. A diferença entre a aposentadoria por invalidez que é incapacidade permanente e a auxílio-doença e incapacidade temporária está até no nome atualmente, o novo nome já diz. Um é permanente, tem essa ideia de permanência não necessariamente definitivo, mas não há esperança de uma recuperação a curto prazo, curto e médio e por outro lado eu vou ter o quê? o auxílio-doença temporário. Então ele vai ficar só seis meses, por que eu vou aposentar? Não teria sentido, perfeito? Então não esqueça, está correto, o Márcio vai se afastar por seis meses e vai ter direito a quê? Ele vai ter direito na verdade ao benefício por incapacidade, benefício ou auxílio por incapacidade temporária, esse é o correto. O que mais? Agora vamos ver o Augusto. Augusto nasceu com cegueira bilateral, essa é chatinha, isso aqui não é muito fácil não e vem na verdade até de um caso que eu julguei uma vez, claro que não chamava Augusto, mudei tudo, mas a ideia, eu bolei porque eu tive que julgar uma vez uma situação igualzinha a essa. Augusto nasceu com cegueira bilateral, então Augusto nasceu, trabalhou como segurado e empregado do regime geral de previdência social em atividades compatíveis com a sua deficiência por cinco anos e requereu aposentadoria por incapacidade permanente. A perícia médica do INSS atestou que além de cegueira bilateral, o segurado Augusto não sofre de nenhum problema de saúde. Nesse caso, Augusto não tem direito de receber o benefício pleiteado. Será que está certo ou está errado? Será que o Augusto tem o direito de receber aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente ou não? Então, a verdade é que Augusto não tem direito. Poxa, Amar, por quê? Ele está cego. Cuidado, ele nasceu cego. Ele nascendo cego, essa incapacidade, se ela existe, ela é pré-existente à filiação. Então, claro, seria diferente se o Augusto, por exemplo, tivesse uma atividade compatível com pessoas que são cegas. Legal, ele tem deficiência, na verdade. Ele consegue exercer. Daí, ele fica com câncer, por exemplo. Daí, fruto do câncer, ele não pode mais exercer atividade nenhuma. Ah, nesse caso, não tem problema, porque ele não está incapacitado por causa da cegueira. Ele está incapacitado por causa do câncer, que foi, que aconteceu, que ocorreu, se desencadeou depois que ele começou a contribuir. Agora, se foi antes, gente, não tem direito. Tá bom? Então, guarda isso daqui. A incapacidade pré-existente. A lei fala em doença, mas, tecnicamente, a incapacidade pré-existente à filiação ou à refiliação não dá direito ao benefício. Guarda isso sempre. Razão pela qual Augusto não tem direito. Veio aqui que a questão falava. Augusto não tem direito. Claro, tá corretíssima, né? Pois a incapacidade laboral, se houver, é pré-existente à filiação. Tendo em vista que a cegueira bilateral existe desde o nascimento do segurado. Nesses termos, o que fundamentaria seria o artigo 48, parágrafo 2º do Regulamento da Previdência Social. Ok? Vamos seguir. O que mais? Mário não contribuía para o Regime Geral de Previdência Social há cinco anos. Quando sofreu um acidente de carro. Então, vamos pegar sempre essas situações concretas, né? O Mário não estava contribuindo para a Previdência há cinco anos. Quando sofreu um acidente de carro e permaneceu alguns meses incapacitado para o trabalho. Os fatos são esses. Nesse caso, Mário terá direito ao auxílio por incapacidade temporária, ao auxílio doença. tendo em vista que não há carência para o benefício nesse caso, em caso de acidente. Está certo ou está errado? Gente, o Mário, ele não contribuía cinco anos e de repente ele sofreu um acidente de carro. Como os benefícios acidentários dispensam a carência, daí ele entende que ele tem direito ao benefício. É verdade? Sim ou não? Não. Realmente, a carência não tem mesmo. sempre que o benefício for acidentário, carência zero. Guarda isso, né? Palavrinha acidentário, carência zero. Pensa por morte acidentária, carência zero. Auxílio doença acidentário, carência zero. Aposentadoria por invalidez, carência acidentária, carência zero. Auxílio acidente, carência zero. Palavrinha acidente, carência zero. Dispensa carência. É fácil, você não vai errar. Porém, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter qualidade de segurado no dia do início da incapacidade. ou seja, no caso do Mário, no dia que ele sofreu o acidente, sofreu o acidente, ele estava afiliado à previdência? Não, porque ele ficou cinco anos. Cinco anos, gente, não tem situação, a questão fala outras circunstâncias, ele estava no auxílio doente, estava nada, razão pela qual em cinco anos ele não tinha mais qualidade de segurado. Por essa razão, ele não tem direito a benefício da previdência. Então, como ele não contribuía cinco anos, sofreu o acidente, e mesmo que estivesse errado, aí não tem nada a ver com a questão da carência. Então, está errado, tendo em vista que a incapacidade é pré-existente à refiliação. Carência não se confunde com qualidade de segurado. Nesse caso, de fato, não é necessário comprovar a carência, mas é necessário comprovar a qualidade de segurado na data de início da incapacidade. Ok? Sempre recordando, né, gente? Carência é zero, mas qualidade de segurado tem que ter. E uma coisa que o pessoal que é muito importante é você saber quais são os prazos do período de graça. A gente sabe que no máximo para uma pessoa que está desempregada, sem contribuir, o máximo, se ela não tiver em gosto de algum benefício, o máximo serão três anos. Ou três anos em 45 dias, vai? Então, 37 meses e meio é o máximo, esticando tudo. cinco anos você perdeu a qualidade de segurado. Perdeu a qualidade de segurado, você tem que voltar a contribuir para poder voltar a ter chances, claro, de receber um benefício. Tá bom? Beleza? Não esqueça, portanto, que qualidade de segurado e carência são coisas diferentes. Carência é o número mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. Qualidade de segurado é estar segurado, ser segurado, ser filiado à Previdência no dia do fato gerador. Então, são institutos diferentes. O que mais? Na hipótese do segurado exercer mais de uma atividade e restar constatada a incapacidade permanente para uma delas, essa é uma questão já de nível mais alto, gente, questãozinha mais chatinha, mas que quando cai derruba metade, essa daí uns 80%, 90%, mas não vai te derrubar. Na hipótese do segurado exercer mais de uma atividade e restar constatada a incapacidade permanente para uma delas. Olha que interessante, ele exerce duas e está incapacitado permanentemente para uma delas, mas não para a outra. O auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, deverá ser mantido indefinidamente. Hipótese em que não caberá a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente enquanto a incapacidade não se estender para as demais atividades. Bem chatinha essa questão, mas a resposta é correta, correta, de acordo com o disposto no capítulo do artigo 74 do decreto 3048, que vai falar exatamente isso que eu falei para vocês. Então, que está na questão, está correta. Gente, é assim, não é impossível você exercer mais de uma função, até mais ou menos comum. Eu mesmo exerço mais de uma função. Eu sou juiz, tudo bem que de regimes previdenciários diferentes, mas eu sou juiz e sou professor. Então, são duas atividades bem diferentes. Na prática, não tem nada a ver uma com a outra. E poderia acontecer de eu ficar incapaz para uma e não estar para a outra. Por exemplo, eu poderia ter um tipo de situação que eu ficasse incapaz para dar aula, porque eu não posso talvez andar, por exemplo, ou talvez para ser juiz, aí não teria problema nenhum. Então, não estou dizendo que um professor não possa, mas às vezes dificulta, posso ter alguma dificuldade, por exemplo, porque imagina, você ficar sentado hoje em dia olhando para um aluno, pelo menos uma aula presencial, uma aula em faculdade, por exemplo, você não fica em pé, dificilmente você pega a atenção do aluno. Então, pode ter, não estou dizendo necessariamente, mas poderia ter, eu ter algum tipo de doença que me afastasse da função do professor, mas permanecesse como juiz. Isso, claro, é possível também em situações no regime geral. Desenvolve-se em atividades diferentes, fica incapaz para uma e não para a outra. Absolutamente incapaz para uma e temporariamente para a outra. Como é que fica? Nesse caso, aposenta por invalidez? Não. Você só aposenta por invalidez quando você tiver incapacidade total e permanente. Não é incapacidade para uma outra função, é total, para todas as funções que você tenha condições, de exercer. se você ainda pode exercer uma função, eu posso te aposentar. Aí, o que acontece? Nesse caso, te dou auxílio doença eterno, vamos dizer assim, até que você fique inválido para todas. Se é que vai ficar. Caso contrário, vai recebendo auxílio doença daquela doença que você está te deixando incapaz, mesmo que de forma permanente. Então, não esquece, que estão chatinhas, mas é aquelas que realmente vai te colocar lá dentro. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinidamente, hipótese em que não caberá a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, quanto a incapacidade de não se estender às demais atividades. É o que fala o artigo 74 do regulamento do decreto 3048 de 99. Muito bem, vamos para mais um. Considere que Héctor recebia auxílio-acidente quando requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, legal, ele estava recebendo auxílio-acidente e recebeu quando obteve a aposentadoria dele. Nesse caso, ante a permanência da sequela que gerou o auxílio-doença, Héctor faz jus ao recebimento dos dois benefícios cumulativamente. Aqui só faço uma... Aqui eu tenho um equívoco. Na verdade, sequela que gerou o auxílio-doença no primeiro momento, mas depois gerou também o auxílio-acidente. Acidente, ele geralmente quase sempre é precedido de auxílio-doença. Então, aqui você leia como auxílio-acidente. De qualquer forma, seja auxílio-doença, seja auxílio-acidente, a resposta está errada. Não é possível receber de forma cumulativa auxílio-acidente e qualquer espécie de aposentadoria. Tá certo? Antigamente até podia, mas já faz mais de 20 anos que não pode mais. Então é assim, você não pode receber de forma cumulativa auxílio-acidente e qualquer aposentadoria. Está recebendo auxílio-acidente. No dia que você aposentou, cessou o auxílio... No dia que você aposentou, cessou o auxílio-acidente. Ao marco, e se tivesse certo lá o auxílio-doença? Não, dava na mesma. Porque você não pode acumular auxílio-doença e aposentadoria. Então não é possível. Na verdade, você não pode acumular aposentadoria, gente, com quase nada. Assim, de benefício de segurado mesmo, com quase nada. Não pode receber mais de uma aposentadoria, não pode receber aposentadoria-auxílio-doença, aposentadoria-auxílio-acidente, aposentadoria-seguro-desemprego, aposentadoria-auxílio-referro, reclusão, nada disso dá. Tá certo? O que que pode, então, uma aposentadoria-salário-maternidade? Isso dá. É possível, isso que eu não sei, é por invalidez, né? Mas outras aposentadorias é possível. Depois é possível também aposentadoria em alguns casos e salário-família, perfeito? Mas muito pouca coisa que você pode ter. A aposentadoria e pensão por morte, isso é possível também, tá bom? Isso está autorizado também. Mas você vê que, normalmente, quem está aposentado não pode acumular com outros benefícios. Não pode receber com BPC, né? Benefício assistencial nenhum. Então, é bem restrito. Se está aposentado, dificilmente você pode receber outro benefício e, especificamente, com relação ao auxílio-doença, e, nesse caso, o auxílio-acidente, não é possível. nos termos do artigo 86, parágrafo 2º e 3º da Lei de Benefícios da Previdência Social. Mais uma. A renda mensal inicial do auxílio-acidente corresponde a 50% do salário de benefício. A RMI, renda mensal inicial do auxílio-acidente, corresponde a 50% do salário de benefício. Está certo ou errado? Corretíssimo, né? Corretíssimo. O auxílio-acidente, gente, ele é um benefício que tem, por fato, gerador, incapacidade parcial e permanente. Sequela. Que dificulta o exercício da tua função. Mas você pode trabalhar. Tanto que o auxílio-acidente, se for o caso, ele pode ser inferior a um salário mínimo. Está certo? E não é tão difícil. Se a pessoa tem salário de benefício de um salário mínimo, na verdade, o auxílio-acidente vai ser inferior. Vai ser meio salário. Meio salário mínimo, né? Na prática. Por quê? Porque ele corresponde a 50% do salário de benefício. Ok? Tranquilo? Então, não esquece, essa questão está correta. Nos termos o disposto no artigo 86, parágrafo 1º da 8.213, o auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício. Legal. E será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou da data do óbito do segurado, como a gente tinha falado já. O auxílio-acidente ele se encerra ou no dia que a pessoa morre, evidentemente, ou no dia da aposentadoria, óbvio, o que chegar antes. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, a gente já sabe. Auxílio-acidente, 50% do salário de benefício. Razão pela qual está correta. Mais uma. Mariana, segurada facultativa do regime geral de previdência social, que contribui para a previdência social há 10 anos de forma ininterrupta. Então, você já vai pensando, né? Mariana trabalha há 10 anos, mas como segurada facultativa. Ela adotou o Ricardo, um adolescente de 14 anos como seu filho. Nesse caso, o INSS não deve conceder o benefício de salário maternidade para a Mariana, tendo em vista que o benefício é devido apenas para segurados ou seguradas que adotam crianças com até 12 anos incompleto. Será que é verdade isso? Será que não é? Salário maternidade e adoção é até 12 anos? É isso? É. É isso mesmo. Tá correta. Tá de acordo com o artigo 93-A do decreto 3048. Salário maternidade é devido ao segurado ou assegurada. Vocês sabem que em alguns casos o homem também pode receber da Previdência que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade. E o período é de 120 dias. Omar, por que tem esse negócio de 12 anos? Porque a lei ela falou o seguinte é devido é fato gerador do salário maternidade a adoção ou ainda a guarda para fins de adoção. legal. Então você pode receber adoção pode gerar direito a um benefício para uma mulher ou para um homem independente da situação por 120 dias. Perfeito. Só que a lei fala que só cabe adoção de criança e criança gente é termo técnico no Brasil. Criança no Brasil conforme o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente é até é aquele jovem até 12 anos até 12 anos incompleto quando tem 12 anos já não é criança. Então como é que ela chama? Mariana Mariana teve uma Mariana foi extremamente generosa extremamente generosa porque a adoção já é um ato de grandeza e adotar uma que não seja um bebezinho que seja já um adolescente mais ainda evidente mas infelizmente tem que trabalhar no dia seguinte é até muito criticado essa postura do legislador porque olhou só mais o lado biológico físico não olhou o lado afetivo mas é como é o que consta na lei e é isso que vocês tem que seguir para o concurso tá bom? Vamos seguir agora é Maria Maria recolheu contribuições para o regime geral de previdência social como segurada individual então Maria segurada individual no período de janeiro de 2004 a setembro de 2015 legal a Maria ela vai com 11 anos aí de forma ininterrupta segurada individual legal posteriormente deixou de exercer atividade profissional e não efetivou novas contribuições previdenciárias cuidado Maria tô achando que você perdeu a qualidade de segurado vamos ver em julho de 2020 após confirmar que estava grávida voltou a contribuir para a previdência social na condição de segurada facultativa dois meses depois nasceu seu filho Eduardo nesse caso não terá direito de receber o salário maternidade tendo em vista que não possuía carência de segurada né possuía carência na data do fato gerador tá certo ou errado gente está corretíssima corretíssima bem caro olha que interessante questão de um nível até um pouquinho maior do que se espera mas caem algumas questões daquelas normalmente você tem o que você tem aí umas 70 questões né tô pensando nos últimos concursos claro que agora devaria um pouco mas 70 questões que você tinha de previdenciário eu diria que tem uns 5 10% que estão nesse nível que é aquele nível de que é só as pessoas muito bem preparadas que é certo então aí é uma questão mais difícil o que aconteceu com a Maria a Maria é segurada individual quando você é segurado individual facultativa individual ou mesmo segurado especial embora a forma de contagem é outra você tem carência de 10 meses para o salário maternidade para a segurada ou segurada normalmente segurada empregada se doméstica carência zero mas para a segurada individual uma empresária microempreendedora individual autônoma nesse caso como era o caso da Maria 10 meses ela podia falar pô mas ela contribuiu 11 anos aí ela tem muito mais que 10 meses cuidado quando você quando você exige carência né e você perdeu a qualidade de segurado para que você possa contar novamente com todas as contribuições que você fez no passado você tem que contribuir com pelo menos 50% metade dos meses previstos para carência quantos meses tem para carência do salário maternidade do segurado individual 10 meses legal então para você poder pegar lá de trás alguns o período necessário para cobrir os 10 meses você tem que contribuir com pelo menos 5 no caso da Maria porque o salário maternidade é 10 meses então 50% 5 contribuições o problema é que se você for olhar de novo a questão ele vai falar o que? ele vai falar que a Maria contribuiu com apenas 2 meses como não chegou a 50% ela não tem como buscar esse período aqui 2004 a 2015 razão pela qual não terá direito está correta a questão não terá direito né aqui eu explico certinho para vocês como perder a qualidade de segurado tem que recolher o correspondente a metade do prazo previsto para carência para poder contar a título de carência com contribuições anteriores a perda da qualidade de segurado ela tinha que ter contribuído ao menos com 5 meses e não com 2 razão pela qual não terá direito ao benefício vamos continuar gente vamos lá considere que João de 61 anos de idade trabalhou como empregado por 25 anos em contato habitual e permanente com agentes biológicos aí você já está pensando em uma aposentadoria especial para o João até porque independente do período fosse hoje mesmo já teria direito pelas novas regras você tem idade mínima de 60 anos e 25 de contato habitual e permanente com agente biológico se é um profissional de saúde por exemplo que é o caso do João auxiliar de enfermagem a coisa está caminhando bem vamos dar uma olhada considere que João de 61 anos de idade trabalhou como empregado por 25 em contato com agentes biológicos pois é auxiliar com enfermagem no hospital nesse caso o INSS não deve conceder por hora a aposentadoria especial tendo em vista que não se conta com especial o período em que opa troquei o nome aqui mas José João gozou de férias ao longo desses anos não gente conta sim todas as licenças trabalhistas elas valem todas todas as licenças trabalhistas elas tem tem validade então porque senão também coitado a pessoa é ficar de auxílio doença vale o auxílio doença já falo pra vocês tá o Supremo Tribunal Federal pacificou essa questão vale o período de afastamento os vários períodos de afastamento entre eles férias tá bom tranquilo ah mas nas férias o João não estava no hospital não estava em contato habitual e permanente com agente biológico é verdade mas e daí o Leixo Ziladã da legislação autoriza sem nenhum tipo de problema está escrito aonde gente no artigo 65 parágrafo único do decreto 3048 de 99 depois vai dar aquela lida mais uma a carência a carência para concessão de aposentadoria especial corresponde a 120 contribuições mensais recolhidas sem atraso certo ou errado vamos ver aqui gente o tema da carência com certeza está no top 5 o tema da carência é daqueles que mais caem em qualquer concurso que caia previdência social então você tem que saber principalmente carência zero nem é o caso aqui mas principalmente carência zero que está prevista no artigo 26 da lei de benefícios da previdência nunca esqueça né e carência zero é fácil gente porque é benefício acidentário carência zero benefício não programável carência zero com a pensão por morte salário família então esses são os benefícios que mais caem carência zero que dispensa carência mas você tem que saber a carência de todo e qualquer benefício e esse não estava difícil essa questão se as últimas estavam mais difíceis essa seria considerada mais fácil por quê? porque nenhum benefício do regime geral de previdência social tem carência de 120 meses ou é carência de normalmente zero a maioria alguns carência de 10 meses em alguns casos salário maternidade em alguns casos auxílio doença aposentadoria por invalidez 12 meses auxílio reclusão 24 e o resto é o quê? o resto 180 meses 120 10 anos não existe por essa razão está errada o correto para aposentadoria especial por insalubridade é 180 meses nos termos do artigo 25 inciso 2 da lei 8.213 de 91 muito bom vamos pegar mais uma aqui vamos lá José trabalha como médico há 25 anos em um hospital sempre que já começa essas daqui você já vai ficar pensando claro sempre em que em aposentadoria especial por insalubridade José um médico 25 anos por 20 anos trabalhou no UTI então em contato habitual e permanente com agente biológico e nos últimos 5 anos se tornou diretor do hospital em atividades exclusivamente administrativas nesse caso terá direito de obter aposentadoria especial pois os médicos se aposentam após 25 anos de contribuição será que está certo ou está errado 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 isso era correto lá atrás até 1995 era assim era pela profissão você vê que 1995 gente eu casei em 95 para vocês terem uma ideia eu já tenho filha de 28 anos então você vê que faz muito tempo que não é mais assim hoje você tem que provar o que atividade a exposição o contato habitual e permanente com agente nocivo nesse caso é biológico podia ser químico podia ser físico mas contato ele é médico sim mas ele por 5 anos ficou trabalhando como diretor de hospital sem contato com pacientes ou material infectado razão pela qual ele ainda precisa voltar a primeiro lugar para pôr a mão na massa voltar para a UTI ou eventualmente para um PA mas tendo contato mesmo com as pessoas doentes e além disso mais 5 anos ok? perfeito? então vamos ver como que estava a questão aqui ele fala que terá direito não não terá direito né a constituição federal atualmente inclusive o texto no artigo 201 parágrafo 1º inciso 2 ele fala que a aposentadoria especial exige exposição efetiva ao agente insalubre não sendo mais possível presumir a exposição em face do exercício de determinada profissão ou ocupação como fala o texto constitucional vamos continuar Mário possui deficiência grave desde o seu nascimento e nunca exerceu atividade laboral então Mário tem uma deficiência grave e nunca pode exercer atividade porém seus pais contribuíram em seu nome para a previdência social na condição de segurado facultativo nessa hipótese após 25 anos de contribuição Mário poderá obter a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência do PCD certo ou errado gente vou dar uma dica para vocês a aposentadoria do PCD ela está prevista na lei complementar 142 de 2013 ela é super relevante tem boa chance de cair e existem duas aposentadorias da pessoa com deficiência aposentadoria por tempo de contribuição como é o caso aqui da questão e aposentadoria por idade da pessoa com deficiência em ambas você aposenta mais cedo naturalmente por quê? porque é difícil trabalhar e viver tendo deficiência então é justo que aposente um pouquinho mais cedo e mais ainda para as pessoas que tem aposentadoria que tem deficiência grave você aposenta 25 anos de contribuição para um homem e 20 anos de contribuição para uma mulher a dúvida é mas ele nunca trabalhou não tem problema nenhum esse tipo de benefício gente ele se aplica para todos os segurados e também para o segurado facultativo por essa razão que não há problema algum o Mário pode pode se aposentar tranquilamente está correto deixa eu ver o que ele falava aqui poderá obter com certeza poderá nos termos do disposto no artigo 70b inciso 1 do decreto 3048 de 99 tá bom tranquilo então é possível receber sem problemas muito bem vamos lá mais um José com 60 anos de idade é deficiente desde criança então ele é deficiente 60 anos de idade e possui 15 anos de contribuição como segurado empregado para o regime geral de previdência social então a situação de José é essa nessa hipótese José não poderá obter aposentadoria não poderá obter aposentadoria por idade do deficiente tá certo ou errado corretíssimo gente por quê? porque para obter aposentadoria por idade da pessoa com deficiência o que ela precisa? for um homem 60 anos de idade mínima for uma mulher 55 anos de idade mínima mais pelo menos 15 anos de deficiência isso ele teria né porque deficiência ele nasceu né desde jovem criança mas teria que ter também 180 meses de contribuição 180 meses a título de carência como qualquer aposentadoria tirando por invalidez ok? então nesse caso como ele não tem perdão como ele não tem ele tem só 13 anos de contribuição nesse caso ele não poderá obter aposentadoria por idade da pessoa com deficiência tá corretíssima nos termos do decreto 3048-99 artigo 70C vamos lá mais uma André segurado facultativo do RGPS é casado com Andréa segurado empregado possui a guarda de Amanda de 12 anos tem a guarda né judicial de Amanda então André segurado facultativo é casado com Andréa e possui a guarda de Amanda legal nessa hipótese mesmo que recebam um salário mínimo não terão direito ao salário família tá certo ou está errado gente salário família então lembre o seguinte salário família não é para todos os segurados salário família é exclusivamente para o segurado empregado avulso e doméstico e além disso sendo facultativo já não tem direito mas tem outra questão guarda não gera direito ao salário família tem até discussão com relação a dependência mas para fins de concurso é muito fácil fala que não tem direito e essa é a ideia guarda não se equipara filho nem enteado nem tutelado nem filho porque o enteado tutelado e o filho eles tem direito de receber o salário família ou podem gerar um salário família o mesmo não acontece com aquela pessoa que está que só possui a guarda da criança ok então nesse caso não teria direito está correto menor que subguarda não é filho ou equiparado a filho no mais segurados facultativos não tem direito ao salário família continuando Ademar é sócio cotista da empresa Chibocas Bar olha Chiboca na área né sem poderes de gerência olha que interessante questão difícil também e sem retirada de prolabore legal então ele só emprestou um nome assim às vezes é um parente né nesse caso é possível afirmar que é segurado individual do regime geral de previdência social certo ou errado 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 vem cá vou te guardar guarda uma coisa quem não recebe remuneração não é segurado obrigatório ah não mas ele é sócio sócio que não retira prolabore não é segurado obrigatório ele poderia ser se quisesse claro segurado facultativo mas segurado obrigatório como é o caso do segurado individual ele não vai ter direito tá bom tá beleza tranquilo nunca esqueça pra você ser segurado obrigatório tem que estar recebendo alguma coisa e no caso concreto ele não está recebendo nada razão pela qual ele não 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 vai ter direito não é considerado segurado obrigatório pode ser se quiser segurado facultativo exclusivamente Maria trabalha como babá dois dias por semana na casa de Regina legal então Maria trabalha na casa de Regina duas vezes por semana nessa condição Maria é segurada individual segurada individual do regime geral de previdência social a Maria o que será é isso mesmo com certeza né gente correto Maria é trabalhadora autônoma não confundir a Maria com empregada doméstica porque pra ser empregada doméstica ela teria que trabalhar pelo menos três vezes por semana ok ela trabalhando menos de três vezes autônoma ou até diarista se fosse uma diarista babá não importa o importante é o número de dias dois dias por semana um dia por semana ou até menos não é empregado doméstico empregado doméstico é pelo menos três vezes por semana perfeito tranquilo legal acho que aqui acabou deixa eu ver nossa ainda tem mais algumas vamos lá Arlindo é segurança de um ponto de venda de drogas que coisa feia né então você é segurança de um ponto de venda de drogas que estão também de nível alto filiou-se pela primeira vez como segurado facultativo do regime geral e já recolheu duas contribuições essa é a situação fática recentemente levou um tiro em uma disputa pelo ponto de drogas realizada pela quadrilha rival após a consolidação das lesões geradas pelo evento Arlindo requereu o auxílio-acidente ficou com sequela tendo em vista que terá maiores dificuldades para exercer a sua atividade de segurança meu Deus do céu né então a dificuldade dele de ser de ser criminoso nessa hipótese terá direito ao auxílio-acidente certo ou errado gente está errado por duas dois motivos primeiro motivo o que é ilícito no sentido de crime não gera direitos previdenciários então você troca o tiro com a polícia porque eu sou bandido eu não não é acidente do trabalho perfeito em primeiro lugar segundo lugar ele é segurado da previdência segurado facultativo mas o segurado facultativo não tem direito ao auxílio-acidente então por duas razões o Arlindo vai ser preso e não vai ter direito a benefício nenhum ok essa é a ideia né errada pois o trabalho de Arlindo segurança de ponto de venda de drogas é considerado ilícito penal razão pela qual não gera filiação para previdência por outro lado pode se filiar com o facultativo pode não tem problema nenhum mas não terá direito ao auxílio-acidente pois o segurado facultativo não tem direito a esse benefício vamos lá o que mais Carlos trabalhou por 25 anos como empregado de uma empresa na função de ajudante geral e foi considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garantisse a subsistência tendo sido aposentado por invalidez então Carlos aposentou ele trabalhou por 25 anos como empregado depois aposentou por invalidez nesse caso se Carlos provar que necessita de auxílio permanente de outra pessoa para os atos da vida diária terá direito a uma crescente de 25% em seu benefício na aposentadoria por invalidez ainda que o valor total ultrapasse o teto de pagamento de benefícios do regime geral de previdência social certo ou errado questão difícil também sem dúvida está corretíssimo corretíssimo o Carlos vai receber o que a gente chama de auxílio cuidador ou aposentadoria por grande invalidez que dá direito a 25% a mais da aposentadoria por invalidez e se fizer os cálculos e esse valor superar o teto da previdência hoje em dia 7.507 reais não tem problema não tem problema nenhum excepcionalmente pode legal excepcionalmente isso é possível correta pois de acordo com o disposto no artigo 45 da lei 8.213 de 91 corretíssimo e aqui a gente encerra a nossa aula de hoje legal espero que tenha sido útil o nível foi bom mas não vou mentir para vocês é o nível que estamos esperando da prova do INSS se você tiver com um nível bom para acertar de 80% a 90% dessas questões você chega muito forte para tomar posse legal estuda que ainda faltam alguns meses se você ainda não está nesse nível você vai chegar vai assistindo as aulas e você vai com certeza atingir o teu objetivo um abraço bons estudos e até uma próxima